Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que o Rafael perdoa o barão e o chama de pai. Sim, a moça se emociona, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Sim, a moça se inscreva no canal, ative o sininho e gente, antes do vídeo eu gostaria de dizer a vocês que YouTube tirou a monetização do meu canal. Eu não sei o porquê, porque todos os conteúdos que eu faço são originais, eu mesma que narro, que edito, que faço, mas até YouTube não voltar a monetizar o meu canal, eu gostaria de pedir uma ajuda a vocês. Eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo e no topo dos comentários, para quem puder me ajudar, para quem quiser me ajudar no valor que se sentir a vontade, para que eu possa continuar postando os vídeos, porque eu preciso do dinheiro do canal para poder me manter, eu trabalho com isso, eu dependo desse dinheiro para o meu sustento. Quem puder me ajudar, quem puder me ajudar, eu agradeço, vou deixar o Pix aqui na descrição. Vamos ao vídeo. O barão está quase morrendo. Sim, a moça Cândida e Bá ficou ao lado do barão o tempo todo. E o barão pede para falar com Rafael Fontes, Rodolfo e o Frei José. Cândida vai chamar o José. Cândida vai chamar o Rafael, o Frei José, o Rodolfo e o Fontes. Todos vão falar com o barão, assim que o barão vê o Rafael. O barão muito fraco diz, chegue mais perto, Rafael. Rafael se aproxima do barão e o barão chorando diz, Rafael, meu filho. Eu tinha um filho varão e não sabia. Me dê a sua mão, Rafael. Rafael dá a mão para o barão e o barão diz, eu o odiei tanto e você, meu filho, me odiou tanto. Cândida diz, ele sabe que foi você que o salvou. Rafael chorando diz, não fui só eu, não. O Fugêncio, Justo, Bastião, Ricardo, eles ajudaram a tirar o senhor de lá. E o barão diz, os que mais me odiaram nessa vida. E o barão diz, Frei José, eu estou morrendo, posso me arrepender? E o Frei José diz, sim. E o barão diz, doutor Fontes, se esse admirável bastardo, apesar do ódio que sente por mim, se o Rafael me chamar de pai, eu quero que o senhor tome todas as providências, todas, todas as providências para o Rafael ser reconhecido como meu filho, para o Rafael ser meu herdeiro. E o Fontes diz que sim. O barão chorando diz, Rafael, eu estou te pedindo perdão, seu mestiço bastardo, eu estou te pedindo perdão. Rafael chora. E o barão diz, diga pai, me chame de pai, Rafael, me chame de pai, é só o que eu quero ouvir, por favor, me chame de pai. Diga, é o que eu preciso ouvir, me chame de pai. E se você puder, se você conseguir, meu filho, me dê um abraço. Será o nosso único abraço. Sim, a moça diz, por favor, Rafael, por favor, por favor, meu irmão, eu estou te pedindo. E o Rafael abraça o barão. Rafael e o barão choram abraçados. O barão se emociona muito e o Rafael também. Rafael chorando diz, pai. E o barão diz, filho, e o Rafael diz, pai, pai. E o barão chama o Rafael de filho e morre nos braços do Rafael. Rafael, ao ver que o barão morreu, grita pai, pai. Rafael chora. Rafael sofre com a morte do barão. E o barão pede perdão antes de morrer. E o Rafael perdoa o barão e o chama de pai. Sim, a moça e Cândida sofrem. O que vocês acharam, gente? E escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. E para quem puder me ajudar, muito obrigada pelo Pix. Muito obrigada e fiquem com Deus. E para quem puder me ajudar, muito obrigada e fiquem com Deus.